Eu sou Fernando Silva, sou natural de Chaves, sou proprietário dos móveis Bevereira e sou assinante do vosso jornal que é a bordo de Trás-los Montes e estou muito satisfeito com as notícias que vocês dão durante a semana, que são representantes aqui da nossa região e da região de Bragança e só é pena que às vezes o vosso jornal que sai às quintas-feiras tenha um atraso significativo para a entrega aqui dos correios, às vezes chegam os dois jornais ao mesmo tempo, portanto tinham que resolver esse problema. Os meus parabéns aos 75 anos de vida que vocês conseguem ter este jornal, portanto, de pé e é gratificante ter um jornal da vossa dimensão, vocês fazem uma cobertura muito boa e portanto a minha satisfação é total.